Shazam está chegando nas telonas, um dos personagens mais estranhos, interessantes e legais finalmente ganha seu espaço entre o panteão de heróis que viraram filmes. A pergunta é, você sabe tudo sobre o herói que junta o poder de seis divindades em um só corpo? Você sabe tudo mesmo? Clica, eu vou falar nisso agora. Fala galera, vamos estudar com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão, espero que todos muito bem. Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês falando quem é Shazam, toda a sua origem, quem é Billy Batson, como ele adquiriu os seus poderes, além de contar toda a sua trajetória desde a Era de Ouro até os Novos 52, a versão mais atual da repaginada que o herói sofreu. Uma história bem controversa, bem interessante, que eu tenho certeza que vai servir como uma base bem legal pra você que vai assistir o filme de Shazam, conhecer um pouquinho mais sobre esse incrível personagem. Antes, é lógico, se você é novo no canal, se inscreve aí embaixo, aquele inscritão mangalático já adianta um like pra fortalecer o canal. Tudo começou mais ou menos nos últimos dias de 1939, ainda era a Era de Ouro dos Quadrinhos e houve um grande estrondo, um estrondo de um trovão, que ressoou através da indústria jovem dos quadrinhos. Um ano antes desse período, a National Periodic Publications, que mais tarde viria a se tornar, o que hoje conhecemos como a DC Comics, introduziu ninguém mais, ninguém menos que Superman a um público totalmente desavisado e repetidamente sedento por super-heróis naquela época. Logo, seguindo esse sucesso do Homem de Aço, chegou ele, chegou o Homem-Morcego Batman e a concorrente deles, chamada Fawcett Publications, queria participar dessa ação de super-heróis e criou um personagem que rivalizaria com a popularidade de Superman e Batman durante esses anos, esse período de guerra que o mundo passava. A Fawcett recorreu ao escritor da equipe deles, chamado Bill Parker, e o artista chamado Charles Clarence Beck, para criar um campeão que duraria décadas. Enquanto esse novo personagem continuaria com uma popularidade duradoura ao longo de muitos anos junto a Batman e Superman, ele encarou, como podemos chamar, alguns problemas antes de finalmente conseguir se situar. Logo depois de sua criação por Parker e Beck, na verdade, nossa hora veio experimentar um grande problema que o atormentaria pelas gerações vindouras. E esse problema era o seu nome. No início, Parker e Beck chamaram esse novo personagem não como Shazam, mas como Capitão Trovão, exatamente. E planejaram ter seu herói em um livro chamado inicialmente Flash Comics e mais tarde mudando esse nome para Thrill Comics. A editora Fawcett produziu cópias de ambos os livros para fins de uso de marca e o mundo teve sua primeira exposição ao Capitão Trovão. O único problema era que outras empresas detinham a marca registrada de todos os nomes, desde Capitão Trovão a Flash Comics e a Thrill Comics. Então, a Fawcett, e esse não foi o problema dela com nomes, teve que mudar o nome do seu herói para Capitão Marvelous. O nome foi rapidamente abreviado para Capitão Marvel. Mas esse não é o mesmo que você está pensando. Por mais estranho que seja, esse Capitão Marvel não tem nada a ver com o Capitão ou Capitã Marvel atual. E já vamos chegar lá para você entender o porquê. O nome da antologia em que ele seria apresentado mais tarde foi alterado para Whiz Comics. Depois de tantas mudanças de nome, os leitores de quadrinhos finalmente estavam prontos para serem expostos ao mundo de Shazam. Mas ainda com outro nome. Melhor dizendo, o seu nome era Capitão Marvel naquela época. E que mundo era esse do Shazam? Bom, Parker e Beck criaram uma origem icônica para o seu novo personagem, que sofreu poucas mudanças nas décadas seguintes até os dias atuais. O trabalho artístico de Beck ajudou bastante a definir o tom que a série viria a tomar. Seu mundo era mais leve e esperançoso, tomado, emprestado mais partes de desenhos animados, clássicos, do que aquele mundo florescente da arte dos quadrinhos da era de ouro. Parker e Beck levaram tudo, tudo, exatamente tudo que funcionou em Superman e transplantaram em um corpo de uma criança de 10 anos. Esse garoto era chamado Billy Batson. Era a personificação literal para os jovens leitores de quadrinhos da época. E através dele, o mundo dos super-heróis se abriu para jovens leitores da era do período de guerra. Enquanto Billy representava esses mesmos leitores jovens, crianças, o Capitão Marvel, cuja aparência visual era, segundo Beck, baseada no ator Fred McMurl, serviu como um análogo para os pais ausentes que estavam lutando em uma guerra. Ou o irmão mais velho que muitos jovens leitores poderiam imaginar se transformar em algum período para barrar aquele vale então. Era uma fantasia de poder bem-humorada para um mundo cada vez mais violento e assustador na época da Segunda Guerra. O sucesso não passou despercebido pelos seus rivais. E a national proprietária do super-homem acabou processando a Faust devido ao fato de que o Capitão Marvel era muito parecido, era muito, muito parecido mesmo com o Homem de Aço, o super-homem. Em uma série complexa de eventos, enquanto a Era de Ouro diminuía, juntamente com a popularidade do gênero de super-heróis, a Faust acabou desistindo e o Capitão Marvel não existia mais. Depois da guerra, as crianças se voltaram para outros tipos de personagens, por exemplo, como a ficção científica. E o Capitão Marvel foi vítima dos leitores rotativos e do advento da chegada da televisão e outras formas de entretenimento. Durante esse período, o trovão foi silenciado. E por muito tempo. Bem, o Capitão Marvel foi de 1940 a 1953. Quando foi processada pela dona do super-homem por violação de direitos autorais, por algum motivo desconhecido, o julgamento que acontecia em 1951 absolveu a Faust de atividade criminosa. Mas a empresa acabou fechando dois anos depois, em 1953, depois que um recurso da National descobriu que algumas outras histórias da Faust violavam também outros direitos autorais. Ou seja, não conseguiram escapar e não deram para enganar por muito tempo. E eis que eles se esqueceram de fazer o quê? Renovar seus direitos autorais e o nome do Capitão Marvel, que caiu no domínio público. Onde foi descoberto pela mais nova concorrente da DC Comics. Essa concorrente era a Marvel Comics. Isso colocou um grande impasso sobre a DC quando eles finalmente compraram os direitos do Capitão Marvel da Faust em 1972. Agora eles tinham um personagem que não podiam usar, pois seu nome não era mais seu. Mas foi na Idade de Prata que nasceu o nome que conhecemos hoje. O seu quadrinho foi relançado sobre o título daquele que era o seu grito de guerra, Shazam. Na DC, o artista original C.C. Beck se juntou ao escritor Danny O'Neill para os novos contos, onde eles conseguiram manter a origem clássica e preencheram a enorme lacuna de continuidade nesses mais de 20 anos que o nosso Capitão Marvel, ou Shazam, ficou parado. Eles explicaram aí que Dr. Sivan, um dos maiores inimigos de Shazam, havia prendido a família Marvel em animação suspensa por exatos 20 anos. Totalmente genial. Embora a série tenha sido fortemente anunciada pela DC, a recepção dos fãs foi relativamente morna, exatamente e infelizmente. Em 1985, nas crises das infinitas terras, a família Shazam foi reintroduzida na principal continuidade da DC Comics quando houve aí um reboot total do seu universo. O poder do Shazam era bem popular, popular o suficiente para obter até mesmo uma série e continuar em andamento que durou até o fim dos anos 90. Mas com o passar do tempo, o nosso Capitão Marvel, Shazam, novamente caiu no esquecimento no final da década, início dos anos 2000. Fazendo algumas aparições esporádicas em outros títulos, ou com uma ou outra minissérie ocasional ali nos anos 2000. Enfim, chegamos a 2011 quando tivemos um novo reboot chamado Os Novos 52. E até esse período tínhamos aí o maior antagonista de toda a família Marvel e com certeza muito adorado por fãs aí, o nosso anti-herói Adão Negro, que ele acabou ganhando muito mais destaque do que o próprio herói, exatamente. Inclusive, um filme já tinha sido planejado aí para o universo DC cinematográfico antes mesmo do filme de Shazam. Mas por enquanto ele se encontra talvez ali em animação suspensa para ser concretizado. Shazam também entrou nesse reinício, nesse reboot, agora definitivamente abandonando qualquer indício do nome Capitão Marvel e assumindo de vez o seu nome Shazam. Se você está empolgado talvez aí com o próximo filme de Shazam, talvez você deve dar um confere na saga dele, nos Novos 52, onde parece que houve uma grande inspiração para a criação do filme. Bom, falei bastante da sua trajetória, mas quem é Billy Batson e quais são os seus principais poderes? Vamos falar da parte mais recente, a versão mais atual de Billy Batson. Como visto aí nas páginas da DC Comics, o Billy acaba recebendo poderes de um mago muito antigo que vasculhou por dezenas de milhares de anos a história humana em busca de um ser totalmente puro, um ser humano de coração bom, a quem ele pudesse passar e transmitir todas as suas habilidades e seus poderes. O mago acaba percebendo que não é fácil e acaba anotando o Billy no metrô. O mago percebe que ele precisa talvez encontrar apenas o potencial da bondade pura na humanidade e não o ser mais puro. Então ele recrutou o Billy e assim nasceu Shazam. Claro que os pontos mais sutis evoluíram e mudaram bastante ao longo das décadas, talvez a mais importante aí durante essa reinicialização em 1985, a DC fez uma escolha que eu achei muito inteligente, bem consciente, foi remover o aspecto da personalidade dupla do Shazam. Na Era de Ouro, o Billy quando gritava Shazam, dava lugar a uma outra personalidade diferente da dele. Na atual temos a personalidade do garoto no corpo de um super-herói, o que torna as coisas muito mais interessantes e bem mais divertidas. E os poderes de Shazam são conseguidos por seis divindades, são elas, Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio. Você vai notar aí que pelo menos dois desses caras não são na verdade deuses, mas, mas, né, fazer o que? A palavra de ativação é Shazam e eles tinham que colocar algum nome ali para se encaixar no acrônimo da criação. Enquanto essa informação representa os candidatos mais prováveis aí para adaptação cinematográfica, dentro dos quadrinhos, os antigos deuses que eu acabei de citar, estão na verdade mortos. Então Shazam teve que refazer um novo contrato, um novo acordo com seis novos deuses, a fim de conseguir manter os seus poderes de campeão. Bom, com seus poderes combinados, Shazam tem acesso a uma gama de super-poderes incríveis que o tornam um dos seres mais poderosos de todo o universo. De Salomão vem o poder do intelecto sobre-humano e todo o conhecimento. De Hércules é concedido a super-força. Atlas confere o dom da quase invulnerabilidade e o aumento de resistência. Zeus mostra a Dan do Bílio domínio total sobre a iluminação, junto com quase uma imortalidade e alguns feitiços. Aquiles concede a força de vontade e Mercúrio oferece a velocidade sobre-humana para Shazam. Shazam tem uma história bem peculiar de criação e trajeto. Talvez seus quatro maiores inimigos foram, sem dúvidas, Lorde Satanos, Doutor Sivana, Adão Negro e os percalços dos processos que fizeram perder o seu nome e o deixaram sempre em terceiro plano, infelizmente. Curiosamente, no universo cinematográfico, personagens com pouco destaque, entre aspas, aí nos quadrinhos, são geralmente os mais adorados por novos fãs. São geralmente os que conquistam mais fãs. Shazam chega em um momento bem oportuno para reescrever o seu nome. Desta vez, o trovão vai ressoar mais alto. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a história, a trajetória de Shazam, um personagem que sofreu bastante aí na mão dos seus criadores, né? Por conta de alguns recursos de direitos autorais, de perder esse nome para a Marvel, que deixou as coisas bem confusas. Só para você ter noção, o nome Capitão Marvel foi utilizado por nada mais, nada menos que nove personagens. Talvez eu faça um vídeo depois disso, mas é uma coisa bem interessante que vale ser ressaltada. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha. Chama os amigos para o canal se você gosta do Shazam. Deixa nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.